Sejam bem-vindos no canal, que estes sonhos acrescentem a sua fé. Inspire você a estar preparado para a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento, pois Jesus está voltando em breve. Por favor, subscreva no canal, comente se você acredita que Jesus está voltando em breve e compartilhe o vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. E sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Olá, gente. Glória a Deus. Deus me deu três sonhos com o arrebatamento e uma mensagem para todas as pessoas que Deus enviou. Os três sonhos que eu tive foi na primeira semana de 2022. E eu acredito que Deus está trazendo muitos sonhos e visões e mensagens sobre o arrebatamento para muitas pessoas no mundo inteiro, porque o arrebatamento está para acontecer. Muito em breve. Glória a Deus. O primeiro sonho que eu tive foi assim. Eu sonhei que eu estava em um certo local, uma certa... uma casa muito grande, não sei onde que era. E as pessoas que estavam na casa saíram de lá para ir fazer alguma coisa na rua. Aí eu falei, ok, eu espero aqui. Mas eu acredito que eu estava nesse sonho como uma mensageira. Chegou o momento que eu saí da casa. E eu falei, vou lá até eles, porque agora é hora de eles voltarem. E eu fui até onde eles estavam. E eu vi um grupo de pessoas, um grupo de mulheres. A noiva de Cristo. Um grupo de mulheres. E estavam provando vestidos de noiva. Porque o casamento com o noivo seria muito em breve. E elas estavam... algumas estavam vestidas de noiva já. E poucas estavam comprando vestidos de noiva. Eu estava para contar na mão quando as pessoas... Eram umas cinco pessoas, umas cinco mulheres mais ou menos. Bem pouca a noiva de Cristo. Então, estavam entrando em uma certa loja para comprar vestidos de noiva. Para as que não tinham ainda comprado o seu vestido. As que ainda não estavam prontas. Estavam se aprontando, se arrumando. Para ir neste casamento. Para casar com o noivo. Então, eu cheguei até elas. E Deus me pediu para dizer a elas. Vamos! Vamos! Chegou a hora. Agora é a hora de partirmos. Agora é a hora. Vamos! E o sonho acabou. E Deus me revelou. Que agora é a hora de estarmos prontos. Porque logo o noivo virá arrebatar a sua igreja. Somente aqueles que estão prontos para ele. Glória a Deus! E Deus me deu um versículo das parábolas. Das dez virgens. Que eu vou colocar na descrição do meu vídeo. E o segundo sonho foi este. Havia um casamento que estava para acontecer. Havia um casamento que estava para acontecer. E eu e mais algumas mulheres. A noiva de Cristo. A igreja. Nós estávamos nos arrumando para fazer parte deste casamento. O casamento estava para acontecer. E nós éramos convidadas especiais para fazer parte deste casamento. Fazer parte desta igreja. E havia muitos vestidos. Estávamos colocando nossos vestidos. Estávamos nos arrumando. Ficando prontos para este casamento. Até que escutamos uma voz que disse. Vamos! É a hora de estarmos prontos. Porque o casamento está para acontecer. E então, neste momento, nós estávamos prontas. E o casamento estava para acontecer. E neste momento do sonho, Deus me levou até fora da igreja. Até onde a noiva estava vindo ao encontro do noivo. E Deus me revelou. Quando eu vi a noiva vindo ao encontro do noivo. E o noivo esperando por essa noiva que estava pronta para ele. E havia muito amor. Muita, muita alegria. Era um encontro muito especial. Glória a Deus. E o sonho terminou. E Deus me disse. Diga ao meu povo. Que agora é a hora de estarmos prontos para ele. Porque muito em breve. Quando menos esperamos. Ele virá arrebatar. Todos aqueles que o seguem. Todos aqueles que o esperam. Jesus Cristo. Yeshua. Seu nome é hebreu. Logo virá. Redimir aqueles que estão prontos. Há somente um caminho para o céu. Somente através de Jesus Cristo. Yeshua. Nós veremos o nosso Pai. Celestial. Glória a Deus. Amém. E esta noite. No meio da noite. Eu tive a terceira revelação. Terceiro sonho. Com o arrebatamento que Deus me deu. Neste ano de 2022. E este foi o sonho. Eu estava em certo local. Caminhando. Em uma certa rua. Até que eu vi. Em uma casa. Do outro lado da rua. Havia uma casa. Com uma mulher. E esta mulher. Ela era uma profeta. De Deus. E eu tive revelação de Deus. Neste sonho. Que ela sabia. O que estava para acontecer. Que ela falava as suas mensagens. A mensagem de Deus. Para as pessoas. E ela falou. Neste sonho. É hora. De estarmos preparados. Agora. Se preparem. Meu povo. Porque a hora é chegada. Algo muito grande. Está para acontecer. E ela entrou dentro de sua casa. E eu continuei a caminhar. Nesta rua. E eu estava caminhando. Com a minha cachorrinha. Caminhando com a minha cachorrinha. Nesta rua. E eu vi que o dia estava meio nublado. Estava um pouco escuro. Olhei para o céu. E eu via nuvens. Nuvens escuras. E uma escuridão se aproximava. E eu pensei. Tenho que estar. Vamos para casa. Eu pegava meu cachorro. E falava. Vamos. É hora de irmos para casa. E neste. Neste mesmo sonho. Eu me vi. No meu quarto. Deitada. Onde eu estava fisicamente. Pois era um sonho de Deus. E eu estava deitada. Estava. No meu quarto. Na cama. Dormindo. E eu. Ouvi a trombeta soar. E era a hora do arrebatamento. Eu ouvi. Claramente. A trombeta. Tocar. E eu. Olhei para meu esposo. E falei. Agora é a hora. Do arrebatamento. Agora. Seremos arrebatados. E neste momento. No meu sonho. Alguém. Ahm. Pegou um. Era um alarme. Que estava tocando. Havia um. Era um alarme. Então. Ah. No meu sonho. O som da trombeta. Que estava tocando. Era o som. Que estava. Saindo deste alarme. E eu acordei. E no meio da noite. Quando eu olhei para o relógio. Era três e meia da manhã. E eu acordei. O meu esposo. Porque eu estava assim. Sentindo a presença de Deus. Tão forte. Era uma paz. De Deus. Que estava sentindo. Tão forte. Dentro de mim. Em volta de mim. Era a presença de Deus. E eu falei para o meu esposo. Eu acabei de ouvir. A trombeta tocar. E Deus falou. Que o arbatamento. Está próximo. E eu tentei voltar a dormir. E eu não conseguia voltar a dormir. E eu orava ao Senhor. Por uma hora. Meditando neste último sonho. Orando para Jesus Cristo. Nosso único Salvador. Yeshua. E dizia. Meu Deus. Que sonho maravilhoso. Me dê mais revelação. Sobre este sonho. E Deus me disse. Quando você viu. O alarme. Tocar no seu sonho. Simboliza. Que é. Para o meu povo. Tocar. A trombeta. Trocar. Tocar o alarme. Alarmar as pessoas. E dizer. Que arrebatamento. Está próximo. Diga ao meu povo. Assim diz o Senhor. Prepare-se. Prepare-se. Porque o arrebatamento. Está às portas. O arrebatamento. Logo acontecerá. Diga ao meu povo. Para que esteja preparado. Assim diz. O Senhor. Jesus Cristo. E aqui estou. Para enviar. As mensagens de Deus. Para todas as pessoas. E Deus diz. O arrebatamento. É real. O arrebatamento. Acontecerá. Quando menos esperamos. O arrebatamento. Logo. Logo. Em breve. Acontecerá. E Deus está dizendo. Meu povo. Esteja pronto. Esteja preparado. Porque quando a trombeta tocar. Não vai haver tempo. De se arrepender. Não vai haver tempo. De sair do pecado. Não vai haver tempo. De buscar a Deus. Não vai haver tempo. Porque o arrebatamento. Acontecerá. No momento. Em que a trombeta. Tocar. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhe. Este vídeo. Compartilhe. Esta mensagem. Com o máximo. De pessoas. Pessoas. Possível. É uma mensagem de Deus. Para todas as pessoas. Da terra. Logo. Jesus Cristo. Nos redimirá. Vamos ficar prontos. E atentos. Amém. A palavra de Deus diz. Que se com sua boca. Você confessar Jesus como seu Senhor. E em teu coração. Você crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Você será salvo. Então faça essa oração comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida e o meu coração. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Eu quero que ele venha na minha vida e no meu coração. Perdoe todos os meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida. Obrigada, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Sejam bem-vindos no canal. Por favor, subscreva no canal. Comente se você acredita que Jesus está voltando em breve. E compartilhe o vídeo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém.